Olá! Numa sessão tumultuada, os vereadores que vão compor a CPI dos ônibus foram eleitos na Câmara Municipal. Após a votação, manifestantes ocuparam o Palácio Pedro Ernesto. Desde cedo, manifestantes aguardavam no entorno do Palácio Pedro Ernesto a reunião de instalação da Comissão Parlamentar dos ônibus. No Salão Nobre da Câmara Municipal, ampla maioria de vereadores, observadores de entidades civis como a OAB, imprensa e manifestantes se reuniram para a abertura dos trabalhos da votação da mesa que compõe a CPI. Em rápida votação, numa sessão tumultuada pela manifestação de militantes que pediam para a sessão ser adiada até a ocupação total do Salão Nobre, deu-se a votação. Por quatro votos a um, o vereador Chiquinho Brazão, do PMDB, foi eleito presidente da CPI dos ônibus. Em seguida, por quatro votos e uma abstenção, o vereador professor Washington foi eleito relator da CPI. A comissão que vai coordenar os trabalhos da CPI dos ônibus é composta pelos vereadores Chiquinho Brazão, professor Washington, Eliomar Coelho, Renato Moura e Jorginho, da SOS. Os trabalhos irão correr na maior tranquilidade, é o primeiro momento, a vontade deles, mas a CPI não é só presidida por uma pessoa, a CPI vai ter uma transparência, a coisa vai funcionar direito, não funcionar como um palco político, de política de A ou B, vai ser uma coisa bastante aberta ao povo. É de se deixar claro que essa CPI não tem situação nem oposição, essa CPI é uma CPI da Câmara de Vereadores do Rio de Janeiro, nós que fomos eleitos com voto da população, nós que estamos aqui não iremos discutir se é situação ou oposição. É uma CPI, nós vamos apurar com rigor, nós vamos querer transmitir, vamos querer mostrar a transparência que se faz necessária e apurar, doa a quem doer. Nós vamos trabalhar para que a CPI seja a tempo real, as sessões abertas para todos, para que as pessoas possam acompanhar sem deixar que ela tome rumos diferentes. Nós precisamos ouvir todos aqueles que estão envolvidos no processo de licitação. Um grupo de manifestantes ocupou a Câmara Municipal e passou a noite no Palácio Pedro Ernesto. O grupo anunciou que não deixaria as galerias da Câmara após a sessão. Os vereadores Reimon, Leonel Brizola Neto e Renato Cinco negociaram com os manifestantes. O grupo apresentou uma lista de reivindicações exigindo, entre outras medidas, que os vereadores que não assinaram o pedido da CPI dos ônibus não participem dos trabalhos da Comissão Parlamentar. A manifestação foi pacífica. O grupo permaneceu na Câmara até às quatro horas da manhã. O presidente da Câmara Municipal, vereador Jorge Felipe, recebeu representantes dos manifestantes que ocuparam a Câmara Municipal. Os manifestantes foram recebidos na sala da presidência. Este grupo de estudantes da UFRJ, representando os manifestantes, foi ouvido pelo presidente Jorge Felipe. Uma bandeira foi colocada à mesa. O presidente Jorge Felipe explicou como será o trabalho da CPI dos ônibus. Esclare-se a vocês que é prematuro dizer que vai acabar em pizza. Também se falou muito que acabaria em pizza a CPI dos Correios. Por quê? Quem requereu a CPI dos Correios foi um senador do DEM. E quem presidiu a comissão foi um senador do PT. E quem foi o relator da comissão foi o deputado do PMDB, que é da base de apoio ao governo. Entretanto, a CPI dos Correios chegou onde todos nós sabemos. Então, o que eu tenho a dizer a vocês é isso. Não me cabe mudar a posição de ninguém. Eu também não tenho esse poder. Aí, só os integrantes da comissão que deliberam em relação à escolha daqueles que terão a responsabilidade de dirigí-la. Convidar-os a participar dos debates. Acompanhar de perto os debates. Eu acho que essa é a essência da CPI. Começar a discutir realmente a questão. A Lei Maria da Penha completou sete anos esta semana. Além de criar mecanismos para a punição do agressor, a legislação tornou mais rápido e humano o atendimento às mulheres vítimas de violência. É dentro de casa que acontece a maior parte das agressões físicas contra mulheres. Segundo a Organização Mundial de Saúde, a cada 15 segundos, uma mulher é espancada. E a cada duas horas, uma mulher é assassinada no Brasil. Mais de 70% dos homicídios ocorrem no ambiente doméstico, contra pouco mais de 15% nas vias públicas. A violência física é a mais frequente, seguida pela psicológica e sexual. Na Câmara Municipal, os vereadores repercutiram os sete anos da Lei Maria da Penha. A Lei Maria da Penha veio hoje para exterminar. Eu não posso nem dizer que é para inibir a questão da violência contra a mulher. Bom seria se fosse para exterminar completamente. Porque nós temos hoje o poder público, a sociedade civil envolvida dentro deste contexto. E é importantíssimo para todas as mulheres saberem dos seus direitos. Eu também quero aqui frisar que dentro desse conhecimento, a mulher tendo o conhecimento da lei, ela tem também o direito de denunciar. Porém, a gente vê muitas mulheres, às vezes, porque dependem do marido, porque dependem do seu companheiro, infelizmente, não fazer. Tem medo, ela omite e não denuncia. Qualquer tipo de violência tem que realmente ser motivo de ir na delegacia, de registrar para que ela seja respeitada. Porque eu acho que num casamento, numa união, numa amizade, no dia em que acaba o respeito, acaba qualquer relacionamento. E eu acho que bater numa mulher, eu também vou mais longe, bater em quem quer que seja, agredir fisicamente, quem quer que seja, é um ato abominável. Então, parabéns aos nossos, à nossa justiça, que criou esta lei que dá uma proteção à mulher. Na verdade, a lei 11.340 vigora já no nosso país há alguns anos, mas, infelizmente, ela ainda está muito atrasada, pertinente às circunstâncias que ocorrem no dia a dia, porque a violência doméstica familiar contra a mulher ocorre flagrantemente, não só na nossa cidade, mas no nosso país a todo momento. É uma violência que tem cinco modalidades diferentes, onde, muitas das vezes, a mulher pensa que a violência em seu desfavor é só a violência física, quando também tem a violência psicológica, a violência, no caso, física, a violência patrimonial, a violência moral e a violência sexual. São cinco as modalidades de violência, todas elas já são preceituadas no Código Penal. Mas o legislador, quando especificou a consagração e homologação dessa lei, veio, no sentido maior, fazer como o aspecto da medida protetiva, que é no momento da consumação daquela agressão que a mulher sofre, no momento em que ela vai à presença da autoridade policial e pormenoriza essa violência sofrida, a autoridade determina, quer dizer, no caso, a autoridade judicial, o afastamento do agressor, que é o marido, o companheiro, o namorado, o amante, de que a 300 ou 500 metros ele não pode se aproximar da residência. Então, esse foi o aspecto maior dessa lei. A lei Maria da Penha foi, para todas nós, eu acho que, para a mulher brasileira, uma redenção. O homem tem que pagar. O homem não pode bater em mulher, não pode ofender mulher. Não é fisicamente só, não. Física, moralmente. Aliás, nem o homem deveria fazer isso, nem a mulher. Ninguém deve ofender o outro ser humano. Mas a mulher brasileira, infelizmente, ainda sofre muito do machismo tupiniquim que a gente vive. Eu acho que a lei avançou muito e esse avanço faz com que a gente hoje comemore sete anos. Ainda tem muita coisa para mudar, porque isso é uma mudança de consciência na cabeça das mulheres. E essa mudança de consciência é gradativa sempre. É uma grande conquista para a sociedade, né? Basicamente, no passado, as mulheres eram muito agredidas, tinham muito medo de... Geralmente, o agressor está muito próximo de cada uma das mulheres. Eu acho que foi um grande avanço e eu espero que ela seja cumprida sempre. Que todos tenham a coragem e que a própria polícia, as próprias instituições públicas, facilitem a atuação das pessoas que foram agredidas, das pessoas que sofreram algum tipo de agressão física ou agressão de outro tipo, que elas possam ir à autoridade e fazer jus da lei Maria da Penha. Sete anos da lei Maria da Penha é o tema da nossa entrevista especial de hoje. E para falar sobre esse assunto, eu vou conversar com a secretária especial de Políticas para Mulheres, Ana Rocha. Secretária, sete anos de lei Maria da Penha, mas ainda muita violência contra as mulheres, né? De acordo com pesquisas, inclusive, da Organização Mundial de Saúde. A senhora avalia que há motivos para se comemorar a vigência dessa lei? Com certeza. Eu acho que a lei Maria da Penha, ela significou um avanço no combate à violência contra a mulher. Em primeiro lugar, criou um ambiente melhor para a denúncia das agressões às mulheres. Por quê? Em primeiro lugar, uma grande inovação da lei foi a criação dos juizados de combate à violência contra a mulher. Isso permitiu um julgamento mais rápido do agressor. E os juízes passaram a ter uma atribuição mista, uma competência mista, que ao mesmo tempo em que condenava e julgava o agressor, também decidia sobre questões de custódia e outras questões. Por outro lado, a lei Maria da Penha também impediu que a própria vítima fosse quem intimasse o agressor, que era uma situação constrangedora e que não dava certo, afinal. Então, a lei Maria da Penha proíbe isso e a intimação é feita pelo juiz, né? Então, acho que isso dá uma nova condição às mulheres. E a outra inovação que eu acho que reforça o combate à violência foi a suspensão da cesta básica como forma de punição ao agressor. Agora, o agressor, ele é preso pela sua agressão. Então, acho que foram inovações que inibiram a violência, porque a gente sabe que o silêncio é cúmplice da violência. Agora, isso quer dizer que a violência contra a mulher acabou? Não. Eu acho que a gente tem de refletir que, em primeiro caso, as condições de denúncia fizeram com que os índices de violência que já existiam viessem a público, porque a violência existia, mas a mulher não denunciava porque não tinha condição nem proteção para isso. Então, a denúncia aumentou. Então, dá essa visibilidade maior às agressões que a mulher já sofria. Secretária, o Rio de Janeiro, nesse contexto, as mulheres têm denunciado as agressões? Olha, a Secretaria Especial de Políticas para as Mulheres, ela tem um centro especializado de atendimento à mulher em situação de violência. E as mulheres procuram este centro para denunciar. Lá elas são acolhidas e são encaminhadas às medidas protetivas. E, no caso de ameaça de morte, as mulheres são encaminhadas para um abrigo, porque uma questão fundamental é o agressor ficar distante da mulher. Então, a casa-abrigo é uma forma de proteger a mulher de ser o agressor. Secretária, eu peço as suas considerações finais com relação à Lei Maria da Penha. Afinal, mais de 90% da população conhece essa lei. Olha, eu acho que tem um grande desafio pela frente. O próprio prefeito Eduardo Paes, ele tem assumido o compromisso de implementar no município essa lei e criar mais mecanismos inovadores. Isso está sendo construído. Então, acho que isso é um avanço, a disposição do poder público de avançar na aplicação da lei. Por outro lado, nós temos de fortalecer a rede de serviço, que são variados, para que o atendimento à mulher vítima de violência seja mais aprimorado. Secretária, muito obrigada. Foi um prazer e parabéns por esses sete anos da Lei Maria da Penha. Obrigada, digo eu, por ter esse espaço de mais um momento de divulgação e da importância dessa lei e temos de comemorar. E no próximo bloco, conferência discute educação no Rio. Estamos de volta com o Acontece no Rio. Educação é tema de conferência nacional. Encontro contou com a participação da Comissão de Educação e Cultura da Câmara. Mais de 400 professores, diretores de escolas, mães, sindicatos, representantes da sociedade civil estiveram presentes ao Conselho Municipal de Educação, parte do CONAI, Conselho Nacional de Educação. O encontro foi realizado durante dois dias no CIEP Tancredo Neves e tem como objetivo finalizar um documento que será entregue ao MEC. Agora, a Conferência Nacional de Educação só será realizada em 2014, em Brasília. O presidente da Comissão Permanente de Educação e Cultura da Câmara Municipal do Rio de Janeiro, vereador Reimon, esteve presente ao encontro e falou sobre as principais mudanças contidas no documento. Uma das coisas, por exemplo, que a gente está colocando e que está preconizado no documento da CONAI 2014 é a discussão sobre o Plano Nacional de Educação. E aí, discutir o Plano Nacional de Educação significa discutir também o Plano Estadual de Educação, discutir também o Plano Municipal de Educação. E esse plano discutido de qual forma? Discutido com a Secretaria de Educação, discutido com os profissionais de educação, discutido com alunos, com pais, com a sociedade, com todos aqueles que compreendem que educação é a ferramenta mais importante para a transformação da sociedade. O parlamentar também destacou a importância de se intensificar a fiscalização do legislativo sobre o uso do dinheiro destinado à educação. O Poder Legislativo, ele tem esse ministério, esse mundo, esse serviço à sociedade que é de fiscalizar o executivo para saber se de fato não está havendo desvio de verba, para ver se de fato a verba da educação está chegando lá na ponta para beneficiar o alunado, o estudantado. A professora Fátima Lima, que deverá estar na delegação de 2014, considera o momento complicado, pois o Plano Nacional de Educação precisa ser votado rapidamente no Congresso Nacional, onde ainda está tramitando. A gente vai estar durante esse período olhando os pontos que devem ser garantidos no Plano Nacional, que obviamente já é um projeto de lei, mas vai olhar dizendo assim, bom, quais são os problemas que nós temos para que esse plano seja execuível, para que a gente tenha o Sistema Nacional de Educação funcionando plenamente, olhando para o regime, atentando para o regime de colaboração num país que é absolutamente diverso, com profundas desigualdades. A educação de jovens e adultos é um dos principais desafios do CONAI. Esta professora faz parte da equipe de gerência da Secretaria Municipal de Educação, que cria programas para jovens e adultos. Porque nós temos o Fórum de Educação de Jovens e Adultos, que se reúne regularmente, mensalmente. Então fizemos também a conferência, construímos documentos alternativos ao que o MEC mandou, incorporando muitas coisas da educação de jovens e adultos que não estavam incorporadas. E além disso, a nossa articulação da educação de jovens e adultos para participar dessa conferência também foi uma articulação nacional. Fidelina está hoje como representante da escola Quarto Centenário, que funciona na comunidade da Maré. Ela é um exemplo do que o acolhimento da escola pode ser tudo na vida de uma criança. Bom que sou eu, que eu vim de lá, através da diretora, dela confiar em mim e me dar 500 crianças. No período que eu perdi uma, ela confiou em mim e me deu 500 crianças para poder fazer o melhor. Então, eu sou uma parte boa também. E ainda no clima da visita do Papa, o vereador Reimon faz um desabafo. O Papa Francisco, ainda no Brasil, dizia assim, se eu venho ao Rio de Janeiro para abraçar o povo do Rio de Janeiro, eu não posso andar num carro blindado ou num carro fechado. Eu tenho que abrir as janelas do meu carro para encontrar com esse povo. E aí, esse é um recado para todos nós. E aqui é um recado também para a classe política. Se nós assumimos o serviço, o ministério de estarmos na política para representar o povo, a gente não pode brincar com isso. A gente tem que fazer isso com seriedade. Segunda Conferência Municipal de Cultura é realizada no Rio. Comissão de Educação e Cultura vai levar as demandas apresentadas no encontro à Câmara de Vereadores. O Centro Cultural João Nogueira Numeir, mais conhecido como Imperator, foi palco da segunda Conferência Municipal de Cultura da cidade do Rio de Janeiro. O tema da conferência é Por uma política de Estado para a Cultura, desafios dos sistemas nacional e municipal de cultura. Mais de 500 pessoas do poder público e da sociedade civil estiveram presentes para discutir e consolidar diretrizes para a política de cultura da cidade. Acho que está sendo uma experiência muito boa. Acho que as expectativas que eu tinha estão se cumprindo. Quer dizer, a conferência tem esse papel de reunir, se não todos, mas muitos dos agentes de cultura da cidade para discutir o que eles pensam, o que eles propõem para a política cultural carioca. Então, assim, para a secretaria é muito bom ouvir e poder também interagir com as pessoas do meio cultural da cidade. E acho que essas contribuições, essas propostas que estão saindo aqui vão ser muito úteis para a gestão da secretaria, para a prefeitura, para a gestão da política de cultura do município. Essa conferência é uma etapa preparatória para as conferências estadual e nacional que acontecerão ainda esse ano. Nesses dois dias de evento, foram selecionadas propostas e eleitos delegados que representarão a cidade do Rio na próxima conferência estadual. Os participantes foram divididos em quatro grupos de trabalho. Os temas debatidos foram implementação dos sistemas nacional e municipal de cultura, produção simbólica e diversidade cultural, cidadania e direitos culturais e cultura e desenvolvimento. A primeira identificação que eu faço nessa conferência é uma renovação enorme dos atores sociais de cultura que estão em debate. Quer dizer, fico muito feliz de ver cara nova, de ver uma nova geração disputando a cidade pela arte e pela cultura. Esquece a principal mudança. A outra é fazer um elogio. Eu acho que com toda a crítica que se possa ter ao processo de organização, foi um pouco tenso no início, mas a gente vê que é uma conferência mais mobilizada, com mais gente, com pelo menos o dobro de pessoas. Os debates estão transcorrendo com maturidade. A gente está vendo a presença do poder público. O vereador Reimon, presidente da Comissão de Educação e Cultura, pretende levar as demandas apresentadas para a Câmara. A conferência é um grande passo para a gente continuar discutindo, debatendo e propondo concretamente política cultural na cidade do Rio de Janeiro. E na Câmara Municipal, que é o espaço do Legislativo, nós queremos concretamente levar algumas coisas para lá. Por exemplo, queremos agora que o Fundo Municipal de Cultura, que é uma lei desde 2010, que é um projeto de lei, o 566 de 2010, ainda é da gestão, quando a Jandira estava na cultura, paralisado, totalmente paralisado. Agora nós queremos desarquivar o projeto, discutir com a sociedade civil como é que nós o substituímos ou o emendamos para que o Executivo retome esse processo e a gente vote na Câmara a lei do Fundo Municipal de Cultura. Essa é uma coisa concreta. Outra coisa concreta é discutir também o Plano Municipal de Cultura. O secretário Municipal de Cultura, Sérgio Saleitão, afirmou que a conferência é um pontapé inicial para uma discussão maior. A nossa proposta é que essa conferência seja o marco inicial da construção do plano. O plano é a carta de navegação da cultura da cidade para os próximos 10 anos. O plano tem que ser mais detalhado do que o que está saindo aqui da conferência. Temos que ter não só as diretrizes, mas também as metas, os indicadores, os programas, as ações, os recursos necessários e por aí vai. Então a ideia é que aqui a gente tenha um marco. Nós vamos tirar aqui da conferência as principais diretrizes. E a ideia é que o Conselho Municipal de Cultura, a partir de agora, então, conduza o processo de elaboração do plano. Então a primeira ideia vai ser discutir no Conselho qual vai ser a metodologia, qual vai ser o processo. Acho que tem que ser um processo longo. A gente precisa... A cidade nunca teve um plano municipal de cultura. Então nós precisamos fazer com a maior seriedade, com a maior profundidade possível. Mas acho que vai ser um ganho muito importante para a cidade e para a cultura carioca. As praias do Rio são famosas no mundo inteiro. E para atender turistas e cariocas, a Câmara criou uma frente parlamentar para democratizar o acesso à orla. A Câmara Municipal realizou o debate público com o objetivo de criar ordem para a utilização da orla. A iniciativa foi da frente parlamentar, presidida pelo vereador Marcelo Arar. O objetivo é, na realidade, nós colhermos sugestões, opiniões, reivindicações dos diversos grupos que frequentam a praia do Rio de Janeiro, a orla do Rio de Janeiro, e levar ao prefeito Eduardo Paes. Máximo Ferreira, mais conhecido como Cigarra da Prata, trabalha há 40 anos nas praias vendendo bebidas. Ele não está satisfeito. Os que eu acho que pode tudo, nós não podemos nada. Para Horácio Magalhães, presidente da Sociedade Amigos de Copacabana, a frente parlamentar será muito útil para a cidade. Ela pode contribuir para acelerar esse processo de regulamentação das atividades que ocorrem na orla, nas praias de uma maneira geral. Desde 2005, quando o Gemar abriu mão da gerência das praias, e isso passou para a prefeitura, desde 2005 para cá que nada foi feito a nível de regulamentação, de regulação das mais variadas atividades que acontecem na praia de Copacabana. E com o passar dos anos, vem aparecendo novas atividades esportivas, de lazer, etc. Veja agora o que aconteceu de mais importante na Câmara Municipal, no resumo da semana. O presidente da Rio Águas, Mauro Alonso Duarte, recebeu o conjunto de medalhas Pedro Ernesto. A iniciativa foi do vereador, professor Washington. A Comissão dos Direitos dos Animais se reuniu para discutir a situação dos animais na Fazenda Modelo e no Campo de Santana. A reunião contou com a participação de protetores dos animais. O parlamentar Adolfo Bezerra de Menezes, que já foi presidente da Câmara, foi homenageado com solenidade pelo vereador Atila Nunes. O tenente Brigadeiro do Ar, Junit Saito, recebeu o conjunto de medalhas Pedro Ernesto. A iniciativa foi da vereadora Rosa Fernandes. Começa no Rio o Anima Mundi, o maior festival de animação do país. São longas e curtas de todo o mundo, dos mais diversos gêneros. A Fundição Progresso na Lapa é a nova casa do Anima Mundi. São 7 mil metros quadrados, que abriga três salas de cinema, oficinas para crianças e adultos, papo animado com grandes nomes da animação e ainda uma praça de alimentação. A vigésima primeira edição do festival apresenta uma programação para os mais novos e mais velhos. As animações estão criativas e, como sempre, inovadoras. Meu nome é Valesa, tenho 11 anos, moro em Casa Delmoto, em Minas Gerais. E quero saber por que os animais são diferentes. A gente já tem filmes de longa-metragem, séries de TV, universidades formando animadores, empregos, estúdios. Então, o festival tomou uma outra dimensão. Ele já não precisa mais se preocupar tanto com criar essa indústria, mas de tornar ela ainda mais atraente, interessante, criativa. Então, a gente está nessa missão de trazer sempre novidades e as coisas mais bacanas que estão acontecendo no mundo todo. Em 2013, o festival bate vários recordes. Serão apresentadas obras de 53 países. Só do Brasil, são 106 filmes. Sofia e Alessandra aprenderam animação na areia. O irmão da Alessandra, Rafael, de 6 anos, ficou só na vontade, pois a idade mínima era de 8 anos. A técnica da areia é tipo, que nem animação normal, 2D, que você mexe um pouquinho, tira uma foto, mexe um pouquinho, tira uma foto, mexe um pouquinho, tira uma foto, várias vezes, assim. Mas na areia você apaga com um pincel ou com um dedo para poder acabar com o rastro que deixa, né? O Animamundi está em uma casa nova e maior. O espaço para exibição de filmes também aumentou. Nesta edição, são 510 títulos, entre curtas e longas. As oficinas também dobraram de tamanho e foram oficinas como essa que nos últimos 20 anos nasceu uma nova geração de animadores brasileiros. O cineasta Marão participa do Animamundi desde a primeira edição. Esse ano está com o filme Engole e Cospe a Ervilha. E é de muito mau gosto, é muito desagradável, é para adultos, é para maiores de 16 anos. Mas é uma faceta importante do momento do profissional de poder aplicar e botar para fora. Isso até para ser bom, assim, mais afável o trabalho dele no dia a dia de trabalho encomendado. E o Acontece no Rio fica por aqui. Se você quiser ver de novo este programa, ele está na internet. O endereço é camara.rj.gov.br. Até a próxima! Legenda Adriana Zanotto